... Estamos começando mais um programa O programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é o apresentador e coordenador oficial do MIS Amazonas, Lúcius Gonçalves. E ao final do programa teremos a música de Kathleen Nascimento. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. Programa Ponto de Vista O início da carreira do Lúcius. Muitas pessoas não sabem, né? Mas como foi que iniciou tudo? Eu estou muito contente de estar aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite. Fico feliz de poder falar para o teu telespectador e o principal, assim, né? Sempre de entrevista, né? É, sempre. E é gostoso nesses 20 anos ter esse reconhecimento, essa satisfação de amigos como você nos convidar para passar para as pessoas essas informações, passar para as pessoas um pouco do nosso conhecimento. E eu digo sempre, assim, em 20 anos de trabalho eu não sei nada. Eu acho que todos os dias a gente aprende um pouco. E a coisa se deu exatamente em 1989, quando eu resolvi, né? Eu já fazia festas dos 16, 15, 16, 17 anos. Já fazia muitas festas, eventos, apresentações na escola, no Instituto de Educação, no Colégio Estadual, onde eu estudei. Então, eu já trabalhava com eventos, mas, claro, tudo muito informalmente. E comecei a organizar alguns eventos. Mas, a partir de 1989, se deu exatamente a criação da empresa Luz Cerimonial, sentindo a necessidade que havia em Manaus de uma pessoa com conhecimento que pudesse dividir com as pessoas, ou seja, as tarefas de organizar uma festa. Então, eu via muita dificuldade, assim, das mães, das noivas, das debutantes, em organizar as festas. E a gente já tinha um pouco de conhecimento devido a viagens, devido a cursos. Na época, depois, eu fui, me tornei funcionário do Tribunal de Contas. E lá eu tive a oportunidade de aprender muito através de cursos que o tribunal me encaminhou para fazer, que o tribunal me mandou fazer vários cursos fora de Manaus. E tive a oportunidade também de viagens para o exterior conhecer. E aí fui tendo uma formação. Na verdade, entre cursos de cerimonial, protocolo, organização de eventos e segurança de eventos, eu tenho 28 cursos. Além, é claro, da minha formação acadêmica. Eu fiz biblioteconomia pela Universidade do Amazonas e depois fiz marketing na Unip. Que aí eu me encontrei um pouco mais com a minha área. Aí eu resolvi fazer marketing, fiz uma pós-graduação em organização de eventos com marketing e 28 cursos na área específica de eventos. E como é que foi para o bibliotecário acabar virando organizador de eventos? Na verdade, eu nunca fui bibliotecário. Nunca trabalhei na área, nunca atuei. Na verdade, eu sempre trabalhei com eventos. Fui, durante muitos anos, chefe cerimonial do Tribunal de Contas. Depois, com a minha empresa, pude organizar eventos de empresas, de instituições, de escolas, de instituições de educação, empresas privadas, órgãos públicos. E, claro, o que mais me fascina que são os eventos sociais. Que eu adoro, adoro, adoro fazer casamento, adoro fazer 15 anos. Adoro organizar, adoro dividir com as mães e com as noivas e deputantes as tarefas da organização. Após a organização, veio a história do programa de TV. É, na verdade. E como é que foi essa ida para a televisão, o início, na verdade? Porque muita gente pensa que é fácil fazer TV, mas não é. É extremamente complicado. É complicado. E assim, o programa, ele nasceu, na verdade, Rodrigo, como um produto a mais. Porque já se dava o programa hoje faz oito anos esse ano, né? E assim, no decorrer desses anos todos de cerimonial, eu consegui ver muita gente surgir. Outros colegas que trabalham com eventos, outros amigos, até pessoas que eu ajudei a formar, como em algumas pós-graduações da Uninorte, ou de outras, onde eu dei palestras, onde eu participei de bancadas de pós-graduação, ajudando na formação desses profissionais. E vi muita gente se formar e surgir no mercado, não só com as empresas, mas também como profissional, dentro da empresa ou montando a sua própria empresa, como empresário. E o programa Aspectos por Lúcius, ele nasceu justamente como um produto a mais. Faça o teu casamento e mostro na TV. Então, as pessoas tinham no Lúcius não só uma referência, como alguém que tem know-how e muitos anos de trabalho. Mas tem no Lúcius a referência de que, não, eu não vou fazer com fulano, eu vou fazer com o Lúcius, porque ele vai botar o meu casamento na TV. Então, foi uma ideia, uma estratégia a mais minha de marketing. Sendo que, no decorrer do projeto Aspectos, a coisa tomou um boom. Ou seja, o programa Aspectos deixou de ser um braço do cerimonial, ou seja, um produto a mais do cerimonial, e ganhou vida própria. E hoje o Aspectos, ele é um programa independente do cerimonial. Como eu posso fazer o teu casamento e não mostrar na TV, que não é obrigatório o cliente contratar programa e cerimonial. Como também você pode me chamar para o teu casamento, independente de você ter um outro cerimonialista, você pode me chamar para fazer a cobertura do teu evento. Porque o que é gostoso é ter um programa que ele é, ele tem um segmento. Eu digo que o programa Aspectos, ele é segmentado. Eu sempre vou estar envolvido na minha área, que é a parte de eventos. Por mais que eu esteja fazendo uma venda de um produto, esse produto vai estar sendo vendido para a área de eventos. Então, eu criei isso dentro do programa e eu gosto desse processo. Então, fazer TV surgiu disso. Apesar de que eu já tinha uma formação de cursos de cinema, que eu tive a oportunidade em 1989 também de participar do Fashion Hill, eu tenho uma formação de cursos de cinema, eu tive a oportunidade de trabalhar em rádio, como comunicador de rádio. Então, eu já tinha nessa área de marketing e comunicação um know-how grande. E foi muito legal fazer o Aspectos. Eu adoro fazer o programa. Ok, vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já com o programa Ponto de Vista.